Teatro e Evangelização Os jovens vocacionados do Seminário Dom Vicente Zico preparam uma peça teatral para a Jornada de Ocesana da Juventude acompanhados por padre Marcos Marelli, diretor de artes da Escola de Cíntricas animadíssimos eles ensaiam há alguns meses o espetáculo que é a narrativa bíblica e a criatividade energética da interpretação dos filhos do Seminário Zico Este espetáculo tem como principal intuito fazer um belo percurso bíblico e este tem como tema Emaús contudo não restringe-se apenas a parte do Evangelho de São Lucas capítulo 24 que é a passagem que trata dos discípulos de Emaús porém faz todo um belo percurso bíblico atualizando para os dias atuais Sem sombra de dúvidas, você que vai nos acompanhar nesta peça não irá se arrepender em vê-la, em contemplá-la que está muito bonita e repito, não irá se arrepender Os ensaios vêm sendo puxados porque tentamos ali encaixar dentro da nossa rotina que é demasiada pesada, demasiada cheia e tentamos ali encaixar, mas sem sombra de dúvidas é muito gratificante pois dentro dele nós conseguimos ver ali o sinal de Deus porque nós vamos destravando, nós vamos aprendendo a lidar com o outro a lidar também com esta realidade que nós não estamos tão acostumados mas sem sombra de dúvidas é um grande progresso para a nossa vida vocacional acima de tudo mas também para a nossa vida espiritual, vida comunitária nossa vida pessoal mesmo anote na sua agenda no próximo dia 5 de abril aqui na Catedral, na Jornada de Ocesana da Juventude será a primeira apresentação desta peça denominada por Emmaus você que já vai vir, agora é um maior gás, é um maior incentivo é claro, não apenas, mas para que você venha, assiste e você que quer levar para a sua paróquia é só entrar em contato com o Padre Marco Marelli e assim, com toda alegria, vamos até as paróquias porque esta é a intenção andar nas paróquias de nossa diocese para que assim esta mensagem evangélica esta mensagem teatral que também é de Deus chegue a muitos corações e a gente vai levar para a sua paróquia e a gente vai levar para a sua paróquia e a gente vai levar para a sua paróquia